E aí galera, Alexandre Leps aqui tendo pra vocês um vídeo com pelo menos 20 dicas de Monster Hunter Stories 2 Sim, meus amigos, esse jogo, como qualquer outro jogo da franquia Monster Hunter se torna mais divertido depois que você entende alguns aspectos do game então o intuito desse vídeo é ajudá-los aí na sua jornada a tornar o jogo ainda mais divertido eu espero que seja proveitoso, a gente vai criar uma playlist aí com dicas as coisas que eu não abordar nesse vídeo, depois vocês podem retornar no canal que vai ter guias específicos de alguns outros pontos que exigem mais atenção, ok? eu espero que vocês se divertam aí com o vídeo não esqueçam de fazer aquela avaliação, deixar aí o likezinho ou o dislike no decorrer do vídeo, tá bom? um comentário pra você estar ajudando o YouTube a entregar o vídeo pra mais pessoas se quiser acompanhar nossas lives, lembre-se, elas rolam lá na Twitch é só seguir LepsTV, meus demais canais do YouTube, você pode conferir aí o link na descrição, beleza? dita isso então meus amigos, bora pro vídeo! dica de número 1 pessoal, em qualquer jogo Monster Hunter, pegue tudo que você encontrar pelo caminho é essencial, já que é um jogo de farm, combinação de itens, você vai precisar de itens tanto pra criação de itens melhores pra criação de consumíveis, pra criação de armas, pra criação de armaduras, então pegue tudo pegue minerais, pegue insetos, pegue cogumelos, tudo que você encontrar pelo caminho não esqueça de coletar, ok? essa é a primeira dica essencial e básica pra qualquer jogo Monster Hunter dica número 2, quando você estiver explorando o mapa, você vai encontrar várias dessas cavernas com uma entrada arredondada e uma estrutura de pedra mais arredondada, são chamadas de Dens elas são meio que aleatórias, porque quando você entrar, vai ter um ninho de monstro lá dentro você vai pegar ovos, desses ovos vão nascer os Monsters, que vão fazer parte aí da sua equipe, ok? você não vai ficar entrando em todas essas cavernas, senão você vai ficar até entediado você vai se focar nas cavernas douradas, ok? por quê? porque dentro dessas cavernas douradas é onde estão os ninhos raros que vão te proporcionar algum ovo que tenha brilho e que tenha chance de ter genes melhores é nessas que você vai se focar, ok? vou entrar em uma delas pra mostrar pra vocês dica número 3, a exploração dentro desses genes é bem rápida normalmente você entra, ela é bem curtinha, já vai ter o ninho ali do monstro boa parte das vezes o monstro está dormindo e aí, o Naviru, ele te avisa, tá pessoal? até quanto você pode arriscar aqui temos um ninho de Hatchan vamos pegar um ovo olha só, o Naviru, ele te avisa olha, é bem fedidinho, não acha? e o peso 100% normal quando tem cheiro, o ovo já tem um sinal de que ele é bom mas é bom que ele tenha peso também ele falou que o peso aqui é normal aí você pode tentar de novo pra ver se pega um que tenha cheiro e que tenha peso também vamos tentar novamente deu brilho deixa eu cheirar bem fedidinho, não acha? e pesadinho também, tá vendo? esse é diferente do anterior ele já tem peso, tem cheiro e tem a luz então você vai se focar nisso tentar pegar ovos que tenham brilho que tenham algum cheiro e que seja pesado também então eu vou ficar com esse quanto mais você tentar mais aumenta a chance do monstro acordar, ok? acho que depois de 3 vezes se você tentar de novo o monstro já acorda vai de você arriscar ou não se você quer tentar pegar um ovo mais raro desse monstro específico depois que pegar o ovo é só sair da toca dica número 4 sempre procure por essas patinhas de gato no mapa por quê? basicamente aqui são os pontos de gato van ele pode ser utilizado como um ponto de viagem rápida chegando nesse local você vai ter a opção de fazer a viagem rápida pra outros pontos de gato van que você liberou que vai ser muito útil vai deixar o jogo mais dinâmico você pode mudar a hora do dia dependendo da quest você pode salvar antes de uma batalha que você acredita que pode ser difícil e caso você queira voltar exatamente naquele ponto naquele checkpoint você depois volta pro menu do jogo e volta pra aquele checkpoint específico ok? então bastante útil mesmo e deixa o jogo mais dinâmico dica número 5 lembra que eu falei que as dens são onde você encontra o ninho dos monstros? ela tem um formato mais arredondado? pois bem, você vai encontrar algumas cavernas com um formato mais retangular essas cavernas, quando você olhar no mapa o nome delas é ninho antigos basicamente os ninhos antigos são diferentes das dens porque normalmente é nos ninhos antigos que você vai encontrar as tampinhas e os baús vermelhos os baús vermelhos é onde você encontra as tampinhas e as tampinhas servem pra você entregar pra Melissine que é um gato comerciante que vende alguns itens raros que você só consegue com as tampinhas ok? então explore essas cavernas procure pelos baús vermelhos e pegue as tampinhas vou mostrar aqui um exemplo pra vocês então eu estou aqui dentro de um ninho antigo a gente acabou de achar um baú vermelho e olha só peguei três tampinhas depois vou mostrar pra vocês aonde a Melissine fica pra gente fazer a troca por itens raros dica número 6 se você conseguir cumprir certos requisitos em uma batalha você consegue fazer o monstro retornar pro seu ninho dessa forma você garante que os ovos daquele ninho sempre serão daquele monstro é uma forma de conseguir ovos bem específicos ok? a gente acabou de fazer o Yan Kutiku Azul retornar pra sua toca então gerou aqui uma Den Toca Yan do Kutiku Azul vamos lá pra vocês verem a gente vai pegar um ovo aqui está fizemos o monstro regredir pro seu ninho então a gente vem até o ninho dele pega os ovos fica a seu critério se você quer tentar algumas vezes se você exagerar no ponto você vai ter que enfrentá-lo novamente ele vai despertar ok? pronto peguei o ovo vou levar e daqui a pouco a gente vai abrir pra vocês poderem conferir dica número 7 utilize os guias de campo pra saber mais sobre os monstros o seu habitat e também uma forma de recuá-lo caso você queira um ovo específico daquele monstro por exemplo o Yan Kutiku Azul você aperta aqui pro lado você tem o habitat dele já vai mostrar aqui o ponto de Gatovan mais próximo pra que você possa fazer uma viagem rápida pra encontrá-lo e além disso você tem a informação necessária pra fazer recuá-lo olha quebre a cabeça com uma arma perfurante pra aumentar a taxa de recuo foi exatamente o que eu fiz utilizando o arco quebrei a cabeça dele e a gente fez ele regredir para aquele ninho específico de Yan Kutiku Azul ok? dica número 8 você vai encontrar três tipos de baú enquanto explora o mapa o baú que dá itens comuns normalmente ele vai ter essa cor amadeirada normal os baús vermelhos que eu já havia comentado onde você vai conseguir as tampinhas e por fim os baús azuis onde você vai pegar itens raros encontrados somente neles inclusive você pode encontrar também alguns talismãs dica número 9 tente montar um time de monstias que tenha variedade de habilidades é isso mesmo dessa forma você consegue explorar melhor o mapa por exemplo o Tigrex pode escalar era o Ludroff pode nadar o Velocidrome pode saltar entre montanhas o Ratalos pode voar o Barrote pode mergulhar no solo por exemplo dessa forma se você chegou aqui na água por exemplo você pode trocar para o Royal Ludroff o jogo já te sugere trocar automaticamente para o Monster que tem a habilidade de exploração daquele local dessa forma você pode subir paredes quebrar pedras você pode cavar buracos entre outras coisas e várias habilidades que você vai descobrir ao longo da sua jornada tente manter o seu time sempre bem diversificado dica número 10 quando você estiver explorando o mapa vai ter alguns locais mais estreitos que você simplesmente quer evitar o combate como você vai fazer basicamente você vai trazer um monstro que tem habilidade de rugido por exemplo você pode pegar o Anjaná logo no início do jogo mesmo ele já tem essa habilidade quando você usa o rugido olha só você causa um espanto nos monstros e eles não te atacam então se você apertar o rugido antes deles te abordarem você vai sempre evitar o combate e conseguir passar tranquilamente por essas áreas mesmo em áreas estreitas dentro de ninhos montanhas entre outros locais dica número 11 em cada vilarejo você vai encontrar os gatos chamados de melinces os gatos compartilham os mesmos itens independente do vilarejo que você estiver e você vai poder utilizar as suas tampinhas que você pegou nos baús vermelhos para fazer troca por itens exclusivos você pode pegar talismãs vai ter algumas armaduras você vai ter armas também que são as armas dos gatos você vai poder trocar por itens e ele tem muitos itens interessantes que você pode estar pegando e fazendo essas trocas então explore bastante desde o início do jogo para você pegar bastante tampinhas e conseguir também fazer essa troca de itens no endgame fica ainda mais fácil pegar as tampinhas pois você pode fazer a exploração de algumas missões de expedição com seus amigos em co-op dica número 12 cada vilarejo você vai ter um local chamado de estábulo e é aqui que você vai fazer a organização dos seus monsties inclusive a dica que eu dei para vocês de pegar os ovos você pode vir aqui você tem a opção de chocar todos os ovos eu vou fazer isso como vocês puderam ver depois de chocar os ovos um desses ovos era do yang cutico azul que a gente pegou naquele ninho específico dele fazendo ele retornar para o ninho beleza então a mecânica é basicamente essa o outro ovo era do ratinho que a gente pegou naquele ninho onde eu mostrei a exploração dos dens dourados onde a gente pega os ovos dourados dica número 13 não deixe de utilizar as expedições de monsties desde o início do jogo vai ser extremamente útil aqui você vai alocar vários dos seus monsties que você vai pegando os ovos no decorrer da jornada e aí você vai dar algumas instruções para eles para irem buscar itens ok no mapa é similar a fazendinha ali que a gente tem no monster hunter rise por exemplo e aqui você vai pegar vários itens que vão te ajudar bastante tá seja na criação de outros itens consumíveis seja na criação de armadilhas seja pegando amuletos para você utilizar daqui a pouquinho eu vou mostrar como utiliza então você pode aumentar depois também a sua fazendinha aqui para que você consiga fazer mais expedições em paralelo mas não deixe de utilizar desde o início do jogo o ritual do legado eu vou fazer um vídeo de dicas a parte somente para ele que é um sisteminha um pouquinho mais complicado onde a gente vai falar dos genes vai falar também de como passar esses genes de um monstie para outro e tem vários detalhes para serem abordados merecem um vídeo dedicado somente a isso dica número 14 pessoal assim como eu falei para você diversificar o seu time de monstias para ter uma variedade de habilidades no seu armamento também é importante ter essa variedade então sempre leve para a batalha pelo menos um tipo de arma para um tipo de dano ou seja ali do lado direito vocês vão ver o símbolo da flecha isso significa que é uma arma de dano perfurante logo abaixo vocês vão ver o símbolo de um martelo significa dano de impacto abaixo tem o símbolo de uma espada significa dano cortante então leve uma arma de cada tipo pois cada monstro na parte do corpo dele vai ter uma fraqueza a um diferente tipo de dano se você ver que o dano está baixo normalmente você vai ter que trocar de arma no meio da batalha tentar acertar aquela parte do corpo com outro tipo de dano que seja mais efetivo então é importante você levar uma arma de cada tipo para ter essa variedade durante as batalhas lembrando sempre de equipar os amuletos que vão ter uma série também de habilidades que podem te favorecer dependendo da batalha específica que você quer travar às vezes você pode pôr uma resistência a frio se é uma batalha em um local frio gelado você pode colocar uma habilidade que aumente a sua proteção redução de dano enfim isso vai variar da qualidade dos talismãs que você tem à medida que você progride na história você vai conseguir melhorar a qualidade dos mesmos dica de número 15 no ferreiro sempre que você enfrentou um monsthi novo normalmente você vai ter o material para forjar pelo menos a armadura dele você vem aqui gasta o material necessário para isso faz a armadura dele ou normalmente você vai poder fazer a arma dele nem sempre vai abrir todos os tipos de arma mas normalmente quando você faz pela primeira vez um monstro dá para você fazer pelo menos uma arma ou a armadura dele se você quiser fazer tudo você tem que voltar no mapa usar ali a monstipédia por exemplo ir até ele farmar mais algumas vezes para pegar o material necessário ok fez ali a primeira vez depois você vai na melhoria melhorar armas ou melhorar armaduras sempre tente deixar a sua armadura upada no máximo até aquele ponto específico que você está na história se por exemplo aparecer uma interrogação e você não consegue mais fazer o aumento muito provavelmente você vai ter que continuar progredindo na história pois vai aparecer algum monstro mais raro né algum monstro mais forte que vai te dar esses itens necessários para você continuar fazendo o aumento das armaduras ok então não estranhe quando você vê interrogação normalmente é que você tem que progredir na história exemplo disso vocês vão ver a armadura do anjaná logo no início do jogo e vocês não vão conseguir fazer ela até progredir um pouco mais na história porque vai ter alguns itens raros ali que vão te impedir de fazê-la dica número 16 em cada vilarejo vai ter um quadro de missões a minha sugestão pra vocês coisa que eu não fiz porque eu recebi o jogo em antecipado então eu tive que jogar um pouco mais rápido pra ver o conteúdo que ele oferecia mas a você que vai estar jogando aí pela primeira vez eu recomendo que faça tente tente eliminar todas as quests daquela região que você chegou não tenha pressa em simplesmente progredir na história pelo menos é a dica que eu te dou pra você aproveitar melhor o jogo então dá uma olhada no quadro veja os requisitos daquela missão e aproveita pra dar uma farmada ali na região você já vai pegar materiais diversificados dos monstros você vai ter aí uma maior variedade pra fazer armas armaduras isso vai ajudar muito você já vai concluindo as missões daquela região específica depois você continua na história eliminou ali então segue adiante aí à medida que você vai progredindo na história vai liberando também missões né aqui de maior nível de dificuldade então vai aumentando o nível de estrela das missões beleza e aí você fazendo isso a cada região que você chega não fica um acumulado de missões depois no mapa que você fica até perdido sobre quais completar entendeu eu acho que é muito mais eficiente você já ir completando à medida que você vai avançando no jogo porque você vai upando o seu time também vai upando o nível dos seus monstros enquanto você cumpre essas missões então eu recomendo fazerem no decorrer da jornada e não deixar acumular esse monte de missões no quadro que depois fica mais complicado e mais confuso para você completá-las ok dica número 17 sempre que você vai sair de um vilarejo você vai ter essa opção de sair pela tarde ou pela noite por que isso porque dependendo do horário vão aparecer monstros diferentes e também tem outro detalhe que você tem que prestar atenção quando você vai cumprir uma missão logo na parte de cima da missão tem o símbolo do sol o símbolo da lua tem algumas missões específicas que só podem ser cumpridas em um momento específico do dia como por exemplo essa diablos assustador você está vendo que tem um sinal da lua então você vai ter que cumprir ela pela noite e lá embaixo no quadro de missão você vai ver também o ponto de gatovan que você pode utilizar como ponto de viagem rápida para cumprir aquela missão ok tem alguns que ainda estão como interrogação significa que você ainda não visitou aquele ponto de gatovan mas os que você já visitou já vai mostrar jardim pomori então para cumprir essa missão específica aqui do curupeco rubro siga para o ponto de gatovan jardim pomori procure pelo curupeco rubro e por aí vai aí você olha o horário do dia que você vai ter que cumprir essa missão beleza dica 18 nas missões de provação você vai ter uma espécie de arena onde você tem que melhorar o seu nível de combate à medida que você vai progredindo no jogo melhora seu nível de equipamentos melhora sua variedade de armas baseado nos monstros que você vai enfrentar você vai bolar uma estratégia de forma que você consiga concluir a quest nos requisitos diferenciados de cada uma se você conseguir completar aqueles objetivos você então recebe itens específicos para cada objetivo concluído ok é uma forma de te motivar a bolar estratégias melhores melhorar os seus equipamentos também melhorar as suas estratégias para conseguir concluir similar às arenas que a gente vê nos jogos tradicionais da franquia sem ser o spin-off ok bem interessante você ganha diferentes tipos de medalha concluindo esses objetivos você pode concluí-los várias vezes se você quiser pode ser repetido nessas quests assim como algumas submissões também podem ok dica número 19 o modo online do jogo vai te permitir fazer missões cooperativas e missões versus nas cooperativas você vai poder jogar com seu amigo em expedições onde tem um monstro que pode ser um monstro comum ou um monstro desafiador inclusive no endgame a Capcom vai trazer vários monstros bem desafiadores que vai deixar essas quests cooperativas ainda mais divertidas já que você vai bolar estratégias junto com seu amigo para conseguir passar por esses desafios ok além disso a gente tem as batalhas diversas também onde você vai colocar o seu time à prova contra o time de outras pessoas então você pode estar jogando as missões cooperativas de modo local ou online fica ao seu critério se você está no Nintendo Switch você tem essa opção de jogar localmente no PC eu não sei se dá para fazer esse modo local utilizando só uma rede local tá bom eu acho que o modo local talvez seja mais para o Nintendo Switch que tem essa portabilidade por fim a dica final aqui do nosso vídeo utilize o vaso de preces sempre você pode fazer uma prece essas preces vão se tornando mais comum à medida que você oferece amuletos ok você tem vários tipos de amuletos aqui por exemplo se você oferecer um amuleto de força vai garantir que o dano que você dá nos inimigos aumente em 8,6% durante 30 minutos e aí você tem vários tipos é só ler a descrição aqui de cada um beleza então se eu oferecer aqui por exemplo um amuleto de força vai sair uma farmacinha indicando que está ativo e o vaso agora está me concedendo aquele bônus aí você vai ganhando novas preces à medida que você oferece amuletos para o vaso ok e aí você vai fazer uma prece aqui por exemplo experiência obtida em batalha aumenta em 1,6% isso é a prece de treinamento prece de coleta por exemplo itens de coleta raros se tornam 1,7% mais fáceis de encontrar então não esqueça sempre de fazer a prece quando você faz as duas coisas vai sair fumaça pelo lado esquerdo e pelo lado direito do vaso ok e também tem a sorte aqui que você pode usar uma vez por dia onde você vai ganhar alguns itens meio que baseado mesmo em sorteio RNG total mas você pode ganhar algumas coisas bem legais aqui no vaso de preces beleza dessa forma meus amigos a gente encerra o nosso vídeo de dicas eu espero que tenha ajudado vocês ficou alguma dúvida ainda deixa nos comentários eu vou estar respondendo não esquece aí de deixar sua avaliação aquele like ou dislike se você não gostou um comentário dizendo se o vídeo te ajudou porque você vai estar ajudando muito o algoritmo do youtube é entregar o vídeo para mais pessoas o que eu agradeço demais não deixe de conferir também a playlist de dicas eu vou tentando alimentar essa playlist de dicas do Monster Hunter Stories 2 à medida que for produzindo novos guias sobre o jogo quando a Capcom começar a trazer aí também os eventos de indie game a gente vai trazendo dicas referentes a esses novos desafios então fiquem sempre de olho nas playlists aí do canal beleza se você é novo fica convite também para se inscrever ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e se quiser participar das nossas lives lá no tweet é só seguir LapsTV o nosso discord na descrição se você quiser apoiar o meu trabalho você pode se tornar um membro aqui no youtube ou um sub lá no tweet no mais é isso então meus amigos eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e fui Legenda Adriana Zanotto